No Vale do Aço, a mega-operação de proteção escolar é realizada também na área de abrangência do 14º Batalhão de Polícia Militar. A Gisele Ferreira e Rodin Ferreira conversaram com um dos responsáveis pela ação e vão contar pra gente aqui, né? Ô Gisele, onde é que você tá, viu? Conta aí. Nico, eu estou aqui no bairro Betânia, em frente a uma escola municipal, onde a Polícia Militar está neste momento também participando, realizando essa operação, uma operação proteção escolar, um reforço, né? Mais de mil policiais em todo o estado de Minas Gerais, trabalhando especificamente nessa ação de hoje, Sargento Sidney, boa tarde, diante dessas supostas ameaças de ataques nas escolas. Como que tá sendo esse trabalho no dia de hoje? Boa tarde. Isso, boa tarde. Na verdade, hoje é apenas mais uma ação dentro da operação de proteção escolar, que foi lançada no dia 10, e hoje nós temos esse efetivo reforçado realmente nas escolas para trazer essa maior sensação de segurança. Todas as apurações que fizemos durante os últimos dias, investigações, né? Nenhuma delas se concretizou realmente, não tem nada de que realmente possa acontecer um ataque, mas hoje até para trazer uma sensação de segurança para a população, nós estamos sim realizando essas visitas às escolas, passando, orientando, né? E continuando o nosso trabalho de patrulha escolar. Como que vai ser esse trabalho durante todo o dia de hoje? Bom, hoje nós temos várias viaturas fazendo visitas, né? A gente vai até a escola, conversa com a direção. É o mesmo trabalho que já estamos realizando durante as últimas duas semanas aí. Porém, hoje com efetivo um pouco maior. É visita, é conversa com a direção, conversa com os alunos, né? Com pais que se encontram na escola também, no intuito de realmente tranquilizar a população, de que realmente não tem nada, nenhuma previsão de que algo possa realmente acontecer. A polícia nota se os alunos faltaram, se os pais deixaram de trazer os estudantes por causa dessas supostas ameaças? Bom, conversando com alguns diretores, nós notamos que alguns alunos faltaram, mas também nós temos uma questão de ser véspera de feriado. E naturalmente muitos alunos já faltam realmente porque os pais viajam, né? Costumam viajar, então não tem como mensurar se os alunos faltaram por medo ou porque amanhã é feriado. Nós conversamos com alguns pais hoje pela manhã e alguns disseram exatamente isso, que levaram os filhos, mas ainda ficaram temerosos, mesmo tendo levado os filhos para as escolas. Qual a orientação da polícia militar diante dessas mensagens que são espalhadas tão rapidamente nas redes sociais? Na verdade, hoje nós vimos um tempo em que a internet é um caminho muito fácil, né? As mensagens fluem muito naturalmente, muito fácil. Então a mensagem para os pais é que vocês realmente não confiem em mensagens que vocês não têm ali a origem, não sabem de onde veio, não sabem se é verdade. Qualquer mensagem que chegar para vocês, tomou conhecimento, pode ligar no 190, pode abordar o policial que está passando na rua, pode perguntar para a gente e pode passar informação para a gente. Toda informação que chega para a gente, ela é investigada, ela é apurada, como eu disse, e até agora nada de concreto, nós não temos nada de concreto. Tudo passa, né? Tudo leva a crer que são fake news realmente, tá bom? E hoje o destacamento do 14º Batalhão está todo empenhado nesta ação, né? Isso, né? A gente já tem, sim, naturalmente também o 14º Batalhão tem a operação fecha-batalhão, que coincidiu hoje com a nossa operação de proteção escolar. Então hoje militares que trabalham em outro serviço do portfólio também estão nas ruas nessa operação de proteção escolar. Obrigada pela entrevista, Sargento Sidney. Ô Nico, esta operação, né? A operação proteção escolar realizada hoje, um reforço hoje, ela acontece principalmente durante a entrada e saída dos estudantes nas escolas públicas e também particulares aqui de Ipatinga. Gisele Ferreira para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele, por nos informar.